Olá galerinha, chegou a hora de desmontar, bagunça, pra quem nunca tinha visto, tá aí, ó, que é os bastidores, ó o pó, lá fica bem mais organizadinho, o PC do Gu tá ligado ainda, o meu faz tempo que eu não ligo, hein, ó, vai, olha, então falta desligar o PC do Gu, e já vamos começar a desmontar a mesa, ó o Mauro ali, carregando a mesa, agora que eu vi, tá segurando, ô tadinho, desculpa aí, João, Tchau, tchau.